Tem outro igual, esse aqui eu já tenho Para que só tem isso? Sai da minha frente! Suinubi Entra aí Beleza! Será que Suinubi... Não, Suinubi não vou usar não Eu acho Se bem que Suinubi não é de todo ruim, né? Vamos tentar pegar essa aqui Colocar o nickname dela Vamos chamá-la de... Rural Cada vez faz menos sentido Meu Deus E é o primeiro episódio E a criatividade onde é que tá Quem sabe? Vamos lá Rural Meu Senhor, que catástrofe Será que é o pior nickname que eu já coloquei no Pokémon? Talvez, talvez seja